O brabo do momento é o DJ Vitinho Sinto O brabo do momento é o DJ Vitinho Sinto O brabo do momento é o DJ Vitinho Sinto Vê novinha que hora é essa? O segunda se nó escorregue Costa na pica, mas já é no chereca O segunda se nó escorregue Costa na pica, mas já é no chereca Casa menina gostar dessa Casa menina gostar dessa O segunda se nó escorregue Costa na pica, mas já é no chereca O simbolo é sinógico, reggae, costa na pica, baixando o xereca Elite, bota, toca, toca, sem inter-preocupação Elite, bota, toca, toca, sem inter-preocupação Elite, bota, toca, toca, sem inter-preocupação O bravo do momento é o DJ Vitinho Sinto O bravo do momento é o DJ Vitinho Sinto O bravo do momento é o DJ Vitinho Sinto Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda minha ex, porra, e tomar no cu E colocar no pescoço, e dar capa na minha cara Vale O bravo do momento é o DJ Vitinho Sinto O barco do momento, já disse que evitiu o circo Manda minha ex, porra, e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru, caralho Vai, vai, não para, vai, vai, não para O pai acabou o pescoço e dá capa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para O pai acabou o pescoço e dá capa na minha cara O bravo do meu medo é o de quem você me sinta O bravo do momento é o DJ Vitinho 5 O bravo do momento é o DJ Vitinho 5 Ritmo novo pra todas as novinhas Naquele ping que começa a dançar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar É bola, pesco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar É bola, pesco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar É bola, pesco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar É bola, pesco, ele começa a sentar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar Especialmente pra mulher, que sabe que é trezeiro Ai Beto, ai Beto, ai Beto, ai Beto Ai Beto, ai Beto, ai Beto, ai Beto No bravo do momento, não tem medo de me seguir O bravo do momento, não tem medo de me seguir Ritmo novo pra todas as novinhas, naquele pique começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar, rebolar, pesco o olho e começa a dançar Dá uma paradinha devagar, rebolar, pesco o olho e começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Especialmente pra mulher, que sabe que representa O brabo do momento é o DJ Vinícius O brabo do momento é o DJ Vinícius O brabo do momento é o DJ Vinícius Ela gosta de fuder, não no brilho do verdinho Ela gosta de fuder, não no brilho do verdinho Então aperta o pra ela, que ela dá a tecla Ela gosta de fuder, não no brilho do verdinho Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na paga da tua vontade Quando ele tá pesadão eu fico todo amado Foi da peça que o prédio do momento é o DJ Vinícius O brabo do momento é o DJ Vinícius Ela gosta de fuder, não no brilho do verdinho Ela gosta de fuder, não no brilho do verdinho Então aperta o pra ela, que ela dá a tecla Então joga o pra ela, que ela dá a tecla Eu reparei na paga da tua vontade Quando ele tá pesadão eu fico todo amado Foi da peça que o prédio do jogo é o DJ Vinícius O brabo do momento é o DJ Vinícius O brabo do momento é o DJ Vinícius Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Aí você me soca, 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 soca Você me soca, 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 soca Vou filtrar de quadro, tô bem por trás e me bota Vou filtrar de quadro, tô bem por trás e me bota Bota com o ré, vai na minha boceta Já tá para a cara, eu vou ter que choca Bota com o ré, vai na minha boceta Já tá para a cara, eu vou ter que choca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Você me soca, 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 soca Você me soca, 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 soca Vou filtrar de quadro, tô bem por trás e me bota Vou filtrar de quadro, tô bem por trás e me bota Bota com o ré, vai na minha boceta Já tá para a cara, eu vou ter que choca Bota com o ré, vai na minha boceta Já tá para a cara, eu vou ter que choca E aí O braço tô bontendo Eu diz quem tem que me conhecido O braço tô bontendo Eu diz quem tem que conhecido Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Solta, 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 solta Pra você ver, solta, 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 solta Pra você ver, solta, 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 solta Vou filtrar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou filtrar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota com ré, vai na minha boceta, data pra cara Eu vou pro que tu soca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Solta, 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 solta Pra você ver, solta, 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 solta Pra você ver, solta, 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 solta Vou filtrar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou filtrar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota com ré, vai na minha boceta, data pra cara Eu vou pro que tu soca Bota com ré, vai na minha boceta, data pra cara Eu vou pro que tu soca Bota com ré, vai na minha boceta, data pra cara O próximo momento pra desrepedir esse disco